Tudo tudo, beleza? Tô aqui em casa Vou mostrar todas essas miniaturas aqui Pro canal hoje Ó, todas essas aqui Tá vendo? Ó, cês lembram Que carro cês, ó Esse carro aqui cês Já, quem tem Já se inscreve no canal Cês já viram muitos Episódios daqui Então, ó Vou mostrar agora Esse aqui é o Fiat Punto Esse aqui é o Lamborghini Aquele ali, ó Aquele branquinho ali é o Jeep Gurgel E esse aqui pretinho Sem roda Eu ganhei lá Em 2019 Esse aqui também No dia das crianças Entendeu? Aí, ó Esse Jeepinho aqui Eu ganhei no meu aniversário Dia 2 de abril Foi Ó, galera Esse carro aqui Cês lembram algum Né? Esse aqui Um Santana É aquele Santana antigo Aqui, gente Um Corolla Tuxum E o Bito Corolla antigo Não pode faltar Camarão Camarão Ó, a caminhonete ali Ah, não pode faltar o Fusquinha, né? C3 ali Ó, uma Uno É... Gol Cachote Uma BMW É agora O momento Galera Cês conhecem todas as minhas motos Eu já mostrei aqui no canal Muitos dias de atrás Foi muitos anos Então, aí, ó Lembram que eu mostrei ela? A... A CB500 Ó, se vocês gostaram desse vídeo Já se inscrevam no canal Tchau